E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das fotos e selfies mais assustadoras dos últimos anos. Então preste atenção e tente explicar cada uma delas. Roda a vinheta! Uma família indiana que estava de viagem aos Emirados Árabes acabou se deparando com algo aparentemente sobrenatural. O marido estava com uma câmera digital e resolveu tirar uma foto da esposa com a filha e para garantir que alguma ficasse boa, colocou o modo de disparar 50 fotos de uma só vez. Os três concluíram a viagem e quando voltaram para casa foram rever os retratos. Foi aí que se depararam com essa imagem, onde é possível ver um vulto na lateral da mulher com sua filha. Parece a alma de alguma pessoa com os braços e pernas abertos como se estivesse comemorando uma vitória. Por conta da câmera ser digital, seria impossível acontecer uma sobreposição e eles garantem que só haviam os três no local. Então o que seria esse vulto? Algo de outro mundo? Tá repreendido em nome de Jesus! Na Romênia, uma imagem viralizou em 2014. Uma mulher disse que a foto apareceu no rolo da câmera do seu celular do nada, o que já seria estranho, né? Só que tudo fica pior quando ela afirma ser sua avó, que havia falecido alguns meses antes. Acontece que isso não seria possível, pois o aparelho era recém-comprado, bem depois que a senhora já havia ido dessa para melhor. A moça ficou assustada e acha que a imagem que surgiu no seu celular é uma foto da sua avó lá no inferno. Essa foto foi tirada casualmente por alguém que estava deitado em sua cama, vendo um filme de ação. Ué, tudo normal, certo? Mais ou menos. Veja se percebe algo estranho. A cena que está no reflexo não é a mesma que está na TV. Ué? O homem que postou essa imagem disse que curtiu o feriado vendo um filme junto com seu gato de estimação e decidiu registrar o momento. Após reparar melhor na foto, ficou bastante assustado e não pôde explicar como foi possível passar um trecho no reflexo e na tela outra coisa. Pelo visto, nem ele sabe e nem eu. O que você acha que aconteceu aqui, mano? Eu não acho nada. A família Rothschild é uma verdadeira dinastia de banqueiros que acabou acumulando a maior fortuna privada do mundo durante o século XIX. E os filhas da mãe dos seus herdeiros estão cheios da grana até hoje. A família de origem alemã é cercada de mistérios. Muitos teóricos da conspiração dizem que eles fazem parte dos Illuminatis. Outros pensam que esses gringos cheios da bufunfa fizeram um pacto continhoso. E o que os fizeram pensar em todas essas coisas foram alguns comportamentos bizarros. Talvez o que mais chamou atenção foi o famoso baile dos Rothschild. Além de teias de aranha e gatos pretos por todos os lados, os donos da festa estavam vestidos desse jeito. Se me chamassem para um rolê e eu visse os anfitriões assim, já saia correndo com medo, né? Que parada mais bizarra, mano. Outras fantasias também são bem estranhas e assustadoras. E de alguma forma a aparência nos deixa desconfortáveis. Você não acha? Mas que festa estranha e com gente esquisita, hein? Deus me defenderai! Sem contar com a decoração que, bem, não parece fazer o menor sentido. A não ser se fosse um cenário de filme de terror. Essa foto estranha tem muito mistério em sua volta, porque por trás dela existe uma história medonha. Um homem chamado Charles Nuna resolveu documentar o folclore norte-americano. Por isso viajou para os mais diversos locais para estudar essas histórias e entendê-las. Foi numa dessas que ele ouviu um conto em Oklahoma sobre uma mulher que, na verdade, era uma bruxa que tampava o rosto desfigurado com lenço e que dava um fim nos homens que ela encontrava. De uma maneira que eu nem posso contar aqui. Segundo os relatos, esse ser sempre andava com seu cachorro. Ele ficou intrigado com a quantidade de detalhes. Pegou vários depoimentos de pessoas que disseram ter visto a criatura e resolveu investigar sozinho. Depois disso, o pesquisador simplesmente sumiu do mapa. Nenhum corpo foi encontrado. A única coisa que acharam foi sua câmera com essa foto. E adivinha? Mostrava uma mulher com lenço na cabeça e um cachorro conforme dizia a lenda. Ixi, marinho. Uma foto retirada pelo carro do Google em 2013 é realmente bastante assustadora. Principalmente para quem mora na cidade em que foi feita. Isso porque nela parece o palhaço Pennywise se escondendo dentro de um bueiro para atrair suas vítimas. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. A cena chocou muita gente, mano. E se tornou viral em toda a localidade, saindo até mesmo nos jornais. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Se foi algum engraçadinho que viu o carro do Google e decidiu pregar uma peça. Ou apenas alguma brincadeira da própria empresa. De qualquer forma, eu que não arriscaria passar por lá. Uma fotografia assustadora foi tirada no Parque Nacional de Washington. Durante uma reforma na Casa Branca. Que é a residência dos presidentes norte-americanos. O retrato é de 1950. E bem no meio, podemos ver um vulto parado. Com roupas da época. A curiosa imagem foi achada nos arquivos da biblioteca de Washington. E gerou muita curiosidade. Porque mesmo sendo transparente, muitos reconheceram esse espírito como o ex-presidente Abraham Lincoln. Talvez pelas roupas e jeito de se portar. O incrível é que existem diversos relatos de aparições do Lincoln nos cômodos da Casa Branca. Até os dias de hoje. O que reforça que essa aparição pode ser do antigo chefe de estado. Essa imagem não veio da internet ou de alvos antigos. Mas sim de dentro de um livro didático para crianças do quarto ano escolar lá da Ucrânia. Um homem chamado Nicolai estava fazendo a revisão do material infantil. Quando se deparou com essa imagem. A princípio não parece nada demais. Duas crianças jogando xadrez para ilustrar alguma coisa referente ao assunto. Mas ao olhar com maior atenção. Podemos ver que no fundo atrás do menino. Há um vulto de outro garoto caminhando na parte escura do ambiente. Você consegue perceber mano? Como essas ilustrações geralmente são de bancos de imagens. É quase impossível investigar sua origem. Com informações como onde e quando ela foi tirada. Deixando o mistério no ar. De quem seria o menino arrepiante da fotografia. Essa é a foto de um ultrassom feito normalmente em uma grávida. Mas na hora que ela viu a imagem do seu futuro bebê. Deve ter ficado com medo ao invés de feliz. A imagem assustadora nem parece se tratar de um ser humano. Mas sim com um pequeno zumbi. Ixi Maria. A mãe ficou aterrorizada né. Porém o médico disse que sua cria estava bem. E que esse tipo de coisa era normal. Pois imagens de ultrações não são 100% claras. Essa foto foi tirada em 2020. E mostra 3 crianças se divertindo em um lago no Alabama. Provavelmente curtindo as férias em família. Nada parece errado. No máximo alguém poderia levar um caldo. Porém a imagem guarda um mistério assustador. Quando vista por completo. Tá repreendido em nome de Jesus. Repare que no canto é possível ver um quarto elemento assustador. Com a pele muito pálida. E que está olhando exatamente na direção da câmera. O estranho é que não se trata de ninguém conhecido. Pois além das crianças. Só haviam o pai e a mãe na embarcação da frente. Que estava puxando a boia. E realmente essa coisa não parece pertencer a esse ambiente. O que deixa tudo ainda mais esquisito. Fora que também não há evidências de manipulação digital. O que levanta a seguinte questão. Quem é essa coisa junto das crianças? Essa foto tirada de forma amadora por 3 amigas. Revela algo bastante estranho. A imagem foi feita em Bay City. Uma cidade que fica em Michigan. Nos Estados Unidos. Onde existe um risó. Onde essas meninas estavam. Nele havia um clube de golfe. Que foi onde as amigas fizeram a selfie. Tudo normal né. Se não fosse um enviado do capiroto. Que apareceu no fundo da imagem. Capito. Um satanás existe. Uma delas seria a noiva. E as outras duas. As madrinhas. E estariam no local. Para conhecer e decidir se o casamento poderia ser lá. Mas depois que perceberam a figura fantasmagórica na foto. Cancelaram o evento na hora. O estranho é que no momento do clique. Havia apenas o trio no local. Então o que era aquilo lá atrás mano. Ah eu já não sei querido. Que eu não vi. É muito comum que crianças tenham amigos imaginários. Mas a história desse desenho aqui. Eleva a questão. A quarta potência. O fato por trás dessa arte infantil. Foi contada pela suposta tia do garoto. Ele sempre falava sobre uma amiga imaginária. E um dia. A tia resolveu fazer um desenho do sobrinho. E da tal amiga. Colocando os traços físicos conforme a descrição do menino. Como se fosse um tipo de retrato falado. Até aí tudo legal. O problema foi que um dia. Ao tirar foto da criança. A figura da tal amiguinha imaginária. Apareceu de maneira macabra ao fundo. O mais inacreditável. É que essa coisa era bem parecida. Ao desenho da amiga de mentirinha. Parece um cachucano manga. Repare que a garota está na mesma posição assustadora. A família afirmou não fazer ideia do que houve. E claro que ficaram apavorados com a situação. E não era pra menos né. Como explicar uma coisa dessas. Se não for de um jeito paranormal. Existem algumas famílias que possuem o costume de se fotografar ao lado do defunto. Talvez por ser a última oportunidade de guardar uma lembrança. E em um caso desses. Uma mãe pediu para que tirassem uma foto ao lado do seu filho. Os dois estavam próximos ao caixão de um parente. Que havia partido dessa pra melhor. Eu sei que algo assim é estranho. Mas até aí até que vai né. O susto mesmo veio quando eles chegaram em casa. E foram olhar as imagens da galeria do celular. Mas o que tem de tão assustador assim? Repare que existe uma mão fantasma segurando na cintura da senhora. De onde veio esse membro extra? O que a estava segurando? Acho que o espírito do falecido. Queria fazer o contato uma última vez. Antes de partir para a sua jornada sem volta. Uma mulher foi visitar uma parente que não estava nas melhores condições. Tanto que ela foi parar na UTI. Que é o local para onde levam os doentes quando a situação fica feia. Na hora a acompanhante resolveu tirar uma foto para o restante da família ver a situação da coitada. E foi aí que acabou flagrando algo sobrenatural. Repare que por trás do leito existe o rosto de uma criança assustadora. Rependi, tá amarrado. Ao receberem a imagem através do grupo da família. Todos ficaram em choque. Pois sabiam que se tratava de algo sobrenatural. Se você não sabe, é proibido a entrada de crianças em UTIs. Então como uma pequena desconhecida conseguiu posar para a foto? Sabe Deus, só pode ser alguém de outro mundo. Uma mulher chamada Jim Rose estava relaxando em um parque. Quando resolveu registrar os filhos e sobrinhos que se divertiam no gramado em frente. Ela relata que tirou diversas fotos. Pois eles estavam se mexendo e correndo. Mas uma delas chamou mais atenção do que as outras. Veja que uma figura estranha e desconhecida aparece próximo aos garotos. Que não percebem a sua presença. Misericórdia! O C está usando um manto negro. Só faltou a foice para termos certeza que se tratava do próprio ceifador. Ou a morte como ser místico é conhecido em muitos lugares. Será que alguém iria bater as botas nesse dia e a entidade acabou dando uma segunda chance? Partinhos públicos sempre foram lugares de registros macabros. Principalmente por conta do seu público-alvo que são crianças. Em agosto de 2022, um desses momentos aconteceu com Gabriel de 14 anos e seu irmão Christian de 12. Ambos estavam brincando em um parque na Inglaterra quando resolveram tirar uma selfie e se depararam com algo muito esquisito. Apesar de ambos estarem sorrindo, ao fundo do Christian, que está dentro de alguns pneus, é possível ver um rosto aterrorizante. O jornal britânico Daily Mail conversou com a família e a mãe disse que de cara não acreditou na foto e perguntou se eles haviam colocado algum tipo de edição. Porém, os seus filhos negaram e disseram que o ser assustador apareceu do nada na imagem. Ao verem a face do mal, nenhum dos dois conseguiu dormir à noite. O interessante é que alguns especialistas analisaram o retrato e disseram não haver evidências de manipulação. Dando a entender que, de fato, pode se tratar de alguma coisa sobrenatural. Em 2021, uma mulher tirou essa foto quando visitava a casa do seu falecido pai, que estava passando por uma reforma. Ela conta que foi lá verificar o andamento da obra e que, de início, não deu muita moral para a imagem. No dia seguinte, quando a jovem enviou para um amigo, ele a questionou sobre o que havia atrás dela, mano. A moça achou estranho a pergunta, pois estava sozinha naquele momento. Foi então que percebeu que um vulto escuro estava atrás dela, colocando a mão no seu ombro. A imagem viralizou e cada um veio com uma explicação à cabra sobre a assombração. Porém, a menina preferiu pensar que aquilo pudesse ser a alma do seu próprio pai, dando uma espécie de tchau. Em Belém do Pará, uma das fotos retiradas na comemoração de um aniversário revelou que algo do mal também estava presente na festa. A mulher de óculos escuros é a Jane Cruz e ela relata que estava sentada quando a sobrinha se abaixou para tirarem uma selfie e, logo em seguida, continuaram a comemoração. Porém, depois, ao ver a resposta da pessoa que havia recebido a imagem, perguntando o que era aquilo lá atrás, foi aí que se assustaram de verdade. Nenhum dos presentes souberam dizer quem era a pessoa sorridente que surgiu atrás das duas. E o pior, elas estavam encostadas na parede, ou seja, nem mesmo uma pessoa de carne e osso conseguiria ficar ali no meio. Quem seria essa penetra de outro mundo que resolveu dar um oi? Mas é muita cara de pau, né? Foi assustar todo mundo no aniversário e nem levou um presente. É muito comum que os adolescentes tirem foto o tempo todo, até mesmo na escola. Isso começou assim que os celulares passaram a ter uma câmera, mesmo que a resolução da época não fosse das melhores. Essa garota, por exemplo, pediu para outro colega tirar uma foto sua e do seu amigo na sala de aula. Mas ela não imaginava que seu amigo ficaria completamente bizarro. Meu Deus do céu, Berg! Ninguém soube explicar como algo assim foi possível e por isso culparam a câmera do aparelho. Bom, se fosse eu, ia logo era para uma sessão de descarrego. Essa imagem poderia ser de apenas dois caras conversando, mas ela pode esconder bem mais coisa do que isso. Sabe o Mib, Homens de Preto? Existe uma lenda de que eles foram inspirados em uma organização verdadeira que tenta impedir que pessoas comuns falem dos avistamentos de OVNIs ou até do contato com extraterrestres para a mídia. Graybeck, um famoso escritor sobre aliens dos Estados Unidos, publicou o que seria uma história real de um cidadão que após ver luzes brilhando no céu, foi abordado por policiais vestidos de preto para prestar esclarecimentos e eles teriam ameaçado o homem para ficar com o bico calado. E essa seria uma imagem da dupla que, segundo o relato, não tinham nenhum pelo no corpo como cabelo ou sobrancelha além de terem uma afeição que não parecia humana. Será que toda essa loucura é verdade? Nessa foto em preto e branco, conseguimos ver uma garotinha que está na frente de um túmulo com os braços para trás olhando para o horizonte. Porém, em seu reflexo no pequeno lago, é possível observar que existe uma menina do seu lado. Ave Maria! A imagem parece ser antiga, de uma época onde a manipulação de fotografias era bem difícil de se fazer. Peritos já garantiram que nenhuma alteração foi encontrada, então como explicar essa bizarrice? Essa imagem ficou conhecida como a fantasma do cemitério Kensal Green. O curioso é que essa lápide com uma cruz em cima era de uma jovem que faleceu muito nova. Será que o seno reflexo era realmente de outro mundo? Duas enfermeiras argentinas aproveitaram o momento de descanso para tirarem uma foto na frente do espelho em um banheiro do hospital em que trabalhavam. Porém, o que apareceu na imagem foi suficiente para uma delas querer pedir demissão. A figura que surge está bem mais borrada do que o restante da foto, com uma aparência extremamente macabra. Aquele era o banheiro feminino, estava de madrugada e as duas faziam plantão. Segundo as mesmas, nesse dia, o hospital estava vazio e aquilo que apareceu lá atrás não podia ser um paciente, pelo menos não de carne e osso. Será que era o fantasma de alguém que perdeu a vida no local? Então é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, belezinha? Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho